Olha o vapor barato aí minha gente Sabe, já que tem que saber dançar Se você sabe, porque não se adianta Essa liga é já que tem que saber tantas Esta canção aqui veio pronta Não preciso de muito dinheiro Graças a Deus Sabe, já que tem que saber dançar Se você sabe, porque não se adianta Sabe, já que tem que saber tantas Esta canção aqui veio pronta Agora é você que aponta Se é valsa, se é salsa, se é manta Agora é você quem manda Se é samba, se é trash, se só anda Agora é com você que conta Pra ser marcha, pra ter graça, pra ser mansa Agora é você quem monta Esta peça, esta farsa, esta dança Sabe, sabe, já que tem que saber dançar Se você sabe, porque não se adianta Sabe, sabe, já que tem que saber tantas Esta canção aqui veio pronta Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Agora, agora é você que aponta Se é valsa, se é valsa, se é salsa, se é manta Porque não se adianta É saber, já que tem que saber dançar Se você sabe, porque não se adianta Se você sabe, porque não se adianta É saber, já que tem que saber dançar Esta canção aqui Veio pronta